O livro, dizem que toda caverna é assim, traz muitas aventuras, histórias e cavernas para serem exploradas. O lançamento vai acontecer no sábado, 16 de março, a partir das 10 da manhã, no novo espaço do Gostinho de Leitura. Quem traz as dicas é a Lissa Tomiyama. Olá pessoal, voltei! E a editora do Enes não para de trazer novidades. Dia 16 de março, teremos o lançamento do livro, dizem que toda caverna é assim, mas não sou eu que vou contar não, é a Gabi. Dizem que toda caverna é assim, tem gente que tem medo de entrar, não sabe o que vai encontrar lá dentro. Tem ossos de animais ou de pessoas, na parede tem histórias escritas, tem aranha também, mas a aranha fica incomodada com a luz que as pessoas passam por lá dentro. Tem até um nome especial daquele que estuda tudo o que tem aqui dentro, dizem que toda caverna é assim. Vem conhecer esse livro junto com a gente! Então, encontramos você aqui, no dia 16 de março, na rua Florindo Subim, 329, no lançamento desse livro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho